Não lhe julgo por não lhe amar Na verdade te dou razão Afinal eu sou pedaço de um mundo errante Vagante na imensidão do convivir Conviver, conviver e morrer Não lhe culpo por me evitar Na verdade tu tens razão A mercê de loucos que insistem em entender Perdoar e ficar pra conviver Conviver, conviver e morrer Te perdoo por me odiar Mesmo aos meus não faço bem Hoje mesmo estou entre tentar nos sustentar E orbitar você Pra conviver Conviver, conviver e morrer Quando o homem colonizar O universo em toda sua extensão Bom será Bom será Pois terás o seu lugar Pra conviver Pra habitar e viver Sem conviver Sem conviver 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 Sem conviver Sem conviver 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 Conviver